Eu fico pensando a reação do técnico Carlo Ancelotti quando lhe informaram o presidente da CBF, que te contratou, entre aspas, está destituído pela justiça brasileira. E aí penso ao mesmo tempo na imagem da CBF como entidade desportiva com cinco ex-presidentes envolvidos seriamente com a justiça. Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, Rogério Caboclo. Agora o presidente que deixa esse bombaiano que está indo embora e dificilmente vai voltar. Além daquele coronel Nunes. Olha só, esse bombaiano é o Edinaldo Rodrigues. Meu Deus do céu, pobre futebol brasileiro, que vergonha.